Música Saudações pessoal, bom dia para quem viu este vídeo de dia Boa tarde para quem já passou do meio dia E boa noite para quem já está sob o véu noturno Começando este centésimo e último vídeo Sobre a coleção Grimorium Verum Carpenicron Sobre alguns dos daimons na obra abordados Destaco que estes vídeos já são em si uma referência bem ampla Para você começar a lidar com estes novos ou não explorados daimons Seja academicamente ou na prática da tua magia E mesmo sem ter o apoio da obra como no nome de Tammuz Também destaco que me esforcei na visão o mais imparcial possível Quando muito contendo a opinião de ambos os lados pró ou contra daimons Caso ao invés de praticar magia você adote ou adore tua religião pró ou contra Cada um dos nomes aqui apresentados nestes vídeos No caso de Dumuzi ou Tammuz em particular Este nome tem muita relação com vários outros assuntos Como a ufologia nas religiões Mas principalmente na arqueologia Como notarão no vídeo Pois a sua história ou história História ou história É uma mitologia que se espalhou por muitas localidades no mundo De forma bem semelhante Mas com nomes diferentes Isso pode lhes abrir um campo Para pelo menos vocês investigarem os dados aqui apresentados Muitos que não estão na obra Ah, aliás, para facilitar e ampliar Com outra visão sobre o assunto aqui abordado Magia de Marduk O complemento do Grimário Necronomicon Onde você poderá pegar alguns detalhes fora do contexto Anunnaki Exclusivamente Como a migração dos arianos da Índia para o norte da Europa Após a queda dos mísseis nucleares no Oriente Médio Época muito anterior à expansão pelos assassinos de Jesus Cristo O Império Romano Atualmente com a mudança da marca De império para a igreja apostólica Entenderá que as datas apenas declaram Em si que os Anunnaki Não foram os primeiros povos a pousarem por aqui No nosso planeta Ainda que nos fizeram como seus escravos Para garimparmos o ouro para eles Quando os Ijiji Ou os Reptilianos Se rebelaram Lembra da lâmia no vídeo passado? Pois é Adivinhou porque atualmente Buscando entrar na nova ordem mundial O pichuleco Quer tirar a Amazônia do Brasil E entregar para os gringos? Mas apesar dessa minha postura contra o crime E seus criminosos Tentei até aqui Nesses vídeos Explorar o nome dos deuses estrangeiros Ou o que gregos originalmente definiam como daimons Como a magia Não com religiões Mas eu não tenho como Nem quero me preocupar com quem lida com esses daimons Em adoração ou combate religioso aos mesmos também Cada pessoa tem o seu caminho Então é aí que eu entro com minhas propostas De trazer a demonologia como recurso A ser usada também dentro da magia do caos Ao invés de criar uma nova religião da mão esquerda Repito que cada qual em seu caminho Eu sei e já disse Mas em ambos os casos O dogma para se fazer o certo Ultrapassa até mesmo as adaptações E mudanças que precisamos fazer Para que nossas vontades pessoais se realizem Ou para substituirmos algo que falte Pelo que temos em mãos Diante de uma situação de urgência Por exemplo Assim que o resultado seja Pela simplicidade de nossas ocasiões Conforme necessitamos da magia Opor-se a isso É uma auto-sabotagem à tua prática Não uma regra Assim é a prática que nos traz excelência A filosofia por detrás desses vídeos É para se praticar demonologia sim Mas não exclusivamente a salomônica Ou a luciferiana Ou a minha linha Mas uma constante adaptação Para que você possa praticar Sempre uma prática que funciona Para você Imagina o drama que seria discutir Com dogmáticos a cor certa da vela Quando sem o tostão E você precisa de um emprego urgente Pois bem Na prática da magia do caos Você não só deve Não só pode Mas deve improvisar Seja com incenso Seja com visualização e patchwork Seja com invocação e invocação Ou seja lá como for O que importa é você construir a autoconfiança A realizar tua vontade com sucesso Então o certo é a regra estabelecida Nos primórios da magia do caos Aquilo que funciona Quando entrar num grupo Ou parceria com alguém Recomendo que use Essa exigência para si E não perca tempo Obrigando a outra pessoa Ou outras pessoas a seguir Ou a seguirem A mesma filosofia pragmática tua Mas quanto ao tema de hoje O resto do vídeo Eu acho que é bem mais É o mais longo de todos E apesar desse nome Não ter informações No Grimorum Verum Original de Alibeck Tem menção no dicionário Infernalis Do Cole de Plance Este é um daimon muito conhecido E muito importante Seu destaque Principalmente pela sua mitologia Que se espalhou De forma semelhante Por toda a Ásia E África Assim foi necessário Incluir uma vasta pesquisa Até mesmo arqueológica Das fontes A substituírem A exclusiva visão Branco e preto Construída na cultura popular Amplamente influenciada Pelas religiões Mas falando sobre o Tamuz Ele está na coleção Grimorum Verum Carpeniclo No último volume Esquecidos Na página 593 Para vocês aproveitarem De assunto raramente explorado Ou conhecido Conforme existe uma estrutura Em seu papel E em sua história Sua importância era E é tão grande Que foram obrigados A matá-lo Para controlar sua influência Quando já era um deus Mas isto apresentarei Inicialmente com sua apresentação Em Tepras Tepras Ou Epipas Depois outros nomes Também Depois etimologia Então mitologia e arqueologia Depois história Depois Tamuz E Tanuz E Jesus Depois Tamuz E o pastor Depois comparativo Entre Tamuz e Jesus Depois semelhanças Depois divindades Essencialmente diferentes Depois aparência Depois 17 de Tamuz E depois atributos Aqui no Hora da magia Do adventiado Caralololololololololololololaj E newspapers E... E... É... E... Ah... E... O E... 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 Tamuz, Deus pastoral mesopotâmico dos pastores e fertilidade. Ele era filho de Sirtur e pai desconhecido, talvez Ea, irmão de Gestinana e consorte da grande deusa Ishtar ou Inana, com relacionamento tema de muitos hinos antigos. Quando Ishtar morreu e desceu ao submundo, Tamuz permaneceu no alto, desfrutando dos grandes luxos de seu palácio divino. Ishtar acabaria saindo do submundo e retornando ao mundo dos vivos e ficou chocada ao descobrir que seu consorte não lamentava nem chorava por ela. Isso levou Ishtar a decidir que Tamuz tomaria seu lugar no submundo. Tamuz fugiu e sua irmã, Gestinana, entrou em cena negociando em nome de seus irmãos com Ishtar e com os deuses do submundo. Foi combinado que ele passaria metade do ano no reino dos mortos e a outra metade no mundo dos vivos, representando o ciclo anual do clima. Um culto da fertilidade formado em torno de Tamuz, que era praticado entre os antigos hebreus, conforme mencionado em Ezequiel 8.14 da Bíblia. Então ele me levou até a entrada do portão norte da casa do Senhor e viu mulheres sentadas ali, pranteando o deus Tamuz. Tamuz, mais tarde, seria visto como um ser demoníaco na teologia católica e, de acordo com a ordem da mosca do dicionário infernal, foi o inventor demoníaco da artilharia e o embaixador do inferno na Espanha. Deus acadiano da vegetação, filho de Ea e marido de Inana, símbolo da morte e renascimento que morreu no meio do verão e foi revivido por Ishtar. Um de seus epítetos era Ama-u-xungal, que significava cuja mãe era um dragão celestial, também conhecido como Adonis, na Síria. Então adotado pelos gregos, ele foi cristianizado como São Tomás. Tefras, ou Efipas. Este demônio é descrido como tendo poder imenso e capacidade de mover casas e montanhas por meio de suas rajadas de vento poderosas. Tradutores cristãos alegam que ele é malévolo e usa seus poderes contra a humanidade, julgando o aprisionamento dele por Salomão como um método exclusivo de magia, que, obviamente, fazer isso com o espírito do ar não é fácil. E interpretam o seu cativeiro por Salomão como consequência, quando foi de verdade a razão da fúria de Tefras. Portanto, caso você encontre outros métodos de interagir com Tefras, sem constrangi-lo ao cativeiro, tenha uma outra relação com o mesmo fora da escravidão, como nos é instruído na Kabbalah. Efipas está intimamente relacionado às legiões de demônios do vento da Mesopotâmia, conhecidos por incontáveis tabuletas de rituais e de exorcismos, encontrado no chamado Standard Dinschifrit, que, assim como os dins, Pazuzu é descrito como cavalgando redemoinhos. Eu sou Pazuzu, filho de Ambi, rei dos demônios Lilo do Mal, os ventos em cujo interior sopro são devidos ao oeste, um por um, sozinho, quebrei suas asas. Assim como a manifestação física de Pazuzu é formada pelo vento oeste, diabos de poeiras semelhantes tomam na forma dentro de ventos violentos. Pazuzu é quase idêntico em descrição ao Efipas, no sentido de que ele vai a Laco, para dentro, e na Libi, dos ventos para viajar. O dins islâmico Zambar é chamado de redemoinho, Zobá Abu Hassan, ciclone pai do belo. Como um dins, Zambar está associado às sextas-feiras, atribuído a Vênus. Diz-se que Zambar é descendente de Al-Uzha, a antiga deusa luciferiana de Vênus. Invocar Efipas é habitar nos conceitos de ventos, como vaso de projeção astral e ciclo destrutivo da natureza. Este é um elemento aéreo no qual o espírito e a energia viajam e procuram aqueles presos ou inimigos a atacar magicamente. Antigamente, epítetos da Mesopotâmia, associados aos quatro ventos e aspectos dos demônios do vento e divindades de acordo, são simples de assimilação. O termo de Golab Samé, tosqueador dos céus, ou Abubu, violento demônio do vento cardiano, que é mensageiro dos deuses, sob o cognato árabe de Habub, a tempestade de areia. Como demônios e divindades são frequentemente intercambiáveis em suas ações e ofícios, especialmente a partir da assimilação sincrética de culturas e teologias, Efipas também é chamado da Lhamun, ou Redemoinho, epíteto, de Hadad, deus das tempestades, como Anursa Ameli. O antigo vento sul do período Neo-Assírio foi reconhecido como mau e bom. O vento sul sobre a autoridade do deus da magia e conhecimento é a brisa de Ea, cujo sopro é favorável para realizar a realeza. Efipas é descrito como o antigo aludemônio da Babilônia, como manifestação do demoníaco vento sul, nascido como filho do grande Tefras, o demônio das cinzas. É listado como um dos espíritos de Salomão, obrigado a trabalhar no templo carregando pedras. Este é o espírito das cinzas, Tefros, que aparece como um vento violento. Ele traz escuridão, incendeia campos e está sob o poder astrológico da ponta da lua crescente. Ao ouvir isso, Salomão chamou Azael e ordenou que o din subjulgasse Tefros. Consequentemente, o demônio foi domesticado e obrigado a tirar pedras aos trabalhadores ocupados na parte superior do templo. Este enorme pilar foi suspenso no ar, levantando e ajudado pelo poder dos espíritos. E, assim, debaixo, os espíritos pareciam exatamente como o ar levantando-o. Quando Salomão e sua corte olharam atentamente, a parte inferior do pilar tornou-se um tanto oblíqua. E assim foi até sua destruição, embora eventualmente a pedra fosse colocada no lugar e os demônios fossem libertados por exércitos invasores muito mais tarde. O rei mago falou novamente com sua voz severa e forte, Por que, anjo, você foi frustrado? E o demônio disse, Por aquele que é de nascer de uma virgem e ser crucificado pelos judeus, a quem os anjos e arcanjos de Yavé adoram. Aquele que me frustra e tira de mim a grande força que me foi dada por meu pai, o diabo. Salomão perguntou, O que você pode fazer? E ele respondeu, Posso mover montanhas, carregar casas de um lugar para o outro e derrubar reis. Eu murcho árvores e faço suas folhas caírem. Salomão então respondeu ao demônio, Você pode levantar essa pedra e colocá-la no início deste canto que existe na planta deste templo? Efipas respondeu, Não apenas levanto isso, ó rei, mas também, com a ajuda do demônio que vive no mar vermelho, eu trarei a coluna de ar do mar e colocarei onde você quiser em Jerusalém. Este pilar de uma vasta nuvem é a Via Láctea, como lugar no cosmos. O rei Salomão removeu o anel do selo da boca do vaso, permitindo que Efipas deixasse esse frasco, o mago comandando Efipas dentro do círculo de evocação, pronunciando o nome profano do futuro descendente de Yavé para conter seu vasto poder. Efipas passou rapidamente por baixo da pedra, que o espírito ergueu com grandes ventos uivantes concentrados neste espaço sobre a pedra. A pedra foi lentamente carregada a escada acima, colocando-a finalmente no final da entrada do templo. Salomão, vendo a pedra erguida no alto e colocada sobre o alicerce, disse em voz de alto e bom som, maravilhado, verdadeiramente se cumprirem as palavras que dizem, a pedra que os construtores rejeitaram em julgamento, esta pedra angular tornou-se a ponta da esquina. Vai, traz-me aqui aquele que disseste que ajudaria a levantar a coluna que está no mar vermelho, ordenou Salomão a Efipas. O demônio do vento saiu e logo voltou com o demônio e ambos transportaram o pilar de Arábia. O rei Salomão logo selou os espíritos malignos, pois ambos poderiam ter causado o caos e a desordem do mundo com poderes. Salomão o selou de um lado e do outro. Então, Efipas foi chamado para ajudar Abesetibou a erguer a coluna do fundo do mar vermelho. Abesetibou ficou confuso aqui depois que as paredes do mar desabaram e o afogaram durante o êxodo dos judeus do Egito. Assim, acreditaram que Tefras está preso sobre o mar vermelho junto a Abesetibou, onde ambos têm a tarefa de segurar uma coluna de água. Postula-se que Abesetibou será libertado por Efipas, ou Tefras, após o que será levado de volta ao rei Salomão. Existem outros relatos que postulam Abesetibou a se libertar no final dos dias e voltará para causar estragos na humanidade. Essa visão, entretanto, não detalha o destino de Efipas. Outros nomes. Vários nomes e seus significados são os seguintes. Tamuz com dois M's, UZ, Tamuz com um M apenas, também UZ, T-H-A-M-U-Z, T-H-A-M-M-U-Z, ou Tamuzi sem H, T-A-M-M-U-Z-I, ou Dumuzi, ou Damuzi, ou Dimuzi com dois M's, ou Dumuzid, ou Damuzid, ou Dumuzida, equivalente ao sumério, ou Duzu, que é acadiano, ou Damu, a criança, ou Jishzida, significado desconhecido, ou Amaushungalana, que significa poder da tamareira, ou Dumuziama, o Xungalana, que é acelerador dos ciclos solares, ou Dumuziabzu, que é Tamuz do abismo, ou Efipas, ou Tefros, ou Tefras, grego, para cinzas de uma pira funerária, Lix Tetrax, ou Zalbar, Zobar, Abu Hassan, que é o Tufão, o pai do belo, que é o demônio do vento árabe. Na etimologia, existem demônios e espíritos tão antigos e lembrados na obscuridade, saborando seu crescente poder invisível nesse mundo. Lix Tetrax, também conhecido como Tefras, é um desses espíritos terríveis e poderosos, antigo nos registros da história. Demônios explosivos, conhecidos em alguns textos de encantamento aramaico, tem origens do antigo Oriente Próximo e são encontrados na Mesopotâmia e em Creta. Tefras é a palavra grega de Tefra. As cinzas de uma pira funerária, e possivelmente associada a Tafos, uma sepultura, tumba ou monte formado depois que o cadáver foi queimado. As primeiras palavras conhecidas coletivamente como Voces Magicai, foram encontradas originalmente em uma estátua de culto de Artemis de Éfeso, mais tarde uma tábua da maldição no século IV de Creta. Essas seis palavras mágicas, Ascyon, Catascyon, Lix Tetrax, Damna Meneus, Aizion, Aizia. Esses nomes mágicos são sons poderosos e são os nomes secretos de divindades obscuras invocadas em feitiços. O Efésia Gramata, como os seis são conhecidos, representam divindades e demônios amalgamados que criaram um novo tipo de teogonia. Essa criatividade mágica gerou novos poderes divinos por meio dessa antiga técnica de feitiçaria do caos. No panteão mesopotâmico, o nome Tamuz foi aparentemente derivado de uma versão suméria que tem o significado de o jovem perfeito. De acordo com a enciclopédia britânica, Tamuz foi inicialmente divindade pastoral. Só séculos depois foi adorado como deus da agricultura, provavelmente devido à variedade de traduções em seu nome. Tamuz também foi considerado um amante e esposo da deusa anterior descrita, Astarte, ou nos nomes de Inanna, no público ocidental. A adoração e os situais relacionados com Tamuz foram realizados principalmente em torno de dois eventos durante a vida desse ser divino. O primeiro, ligado ao casamento com a deusa Astarte, esse evento celebrado entre fevereiro e março. Na lenda, no dia em que Tamuz se casou com Astarte, deveriam consumar seu casamento pela primeira vez. Enquanto os sacerdotes encarnavam Astarte pouco antes de sua primeira noite juntos, toda a natureza do ano seguinte foi magicamente fertilizada. O segundo evento relacionado com a morte de Tamuz, celebrado anuamente entre junho e julho, quando as pessoas montavam um sofá para o deus se deitar. O corpo do deus era feito de mel, vegetais e outros alimentos. Esses situais foram repetidos todos os anos durante séculos, conforme alega o site britânica.com. Britânica com dois Ns. Algumas fontes sugerem que Tamuz também era deus do sol. Essa crença foi mantida talvez pelo fato de que ele era frequentemente confundido ou identificado com Adonis. Supostamente sua morte e renascimento anual seriam sinal de mudanças nas estações. Milton, no entanto, traz à tona a ferida de Tamuz no texto, que fez com que o rio mudasse de cor, cuja ferida anual do Líbano seduzia. As donzelas sírias a lamentar seu destino, ou lamentarem. Em cantigas amorosas todos os dias de verão, enquanto o suave Adonis, de sua rocha nativa, correu roxo para o mar suposto com sangue. Isso foi em 1447 até 1451. Aparentemente, Tamuz foi ferido na Batalha Travada, no Líbano, e o sangue do ferimento fez com que o rio ficasse vermelho. Antigos mesopotâmicos usavam a crença para explicar o fenômeno do rio Adonis. Hoje, conhecido como o rio Beirute, no Líbano, fica vermelho após o solstício de verão. Tamuz, deus pastor siríaco, que governava a vegetação, considerado filho de Enki e Dutur, personificação da ovelha, cor, como uma deusa, tem o propósito de conferir estabilidade, força e poder renovado após a morte. Além disso, é um deus agonizante e ressurreto, que supostamente provoca o despertar dos mortos após sua recrudescência. Existem muitas interpretações dessa divindade pagã, e deve-se escolher em qual acreditar. O fato é que Tamuz era um seguidor de Satanás, e seu primeiro objetivo era seduzir pessoas a acreditarem nele, o que conseguiu com sucesso entre antigos mesopotâmicos. Dumuzi, registrado como filho, irmão e ou amante de Inanna, há várias histórias que descrevem as interações. Numa delas, Inanna lançou-lhe olhar mortal e o prendeu no submundo. Em outra, Inanna, presa no submundo, e Dumuzi se trocou por ela. Uma terceira retrata Inanna, resgatando-o do submundo e, em seguida, enviando mortos a se alimentarem dos vivos devido à raiva por sua prisão. Mortos chamados de Akakaru. Efipas, demônio do vento árabe. Como Efipas, é um demônio descrito como tendo um poder imenso e capacidade de mover casas e montanhas por meio de sua rajada de ventos poderosas. É malévolo e usa seus poderes contra a humanidade, como evidenciado pela necessidade de colocá-lo em cativeiro pelo rei Salomão. Mitologia ou arqueologia. Nessa parte, resumirei a ficar muito vago. Portanto, dessa vez, usarei a linha do tempo na história, de acordo com Zachary Sitchin, um texto resumido, conforme descrito em inglês na obra Death of a God, Disgrace of the Gods, parte 3, de Gary Magrouve. A obra inicia essa linha do tempo recentemente, pelo menos no padrão planetário, quando os eventos anteriores não foram registrados, ainda que sejam eventos antes do dilúvio. Era dos eventos antes do dilúvio. O primeiro é 450 mil anos atrás. Em Nibiru, um membro distante do nosso sistema solar, a vida enfrenta uma lenta extinção à medida que a atmosfera do planeta se desgasta. Deposto por Anu, o governante Alalo escapa em uma nave espacial e encontra refúgio na Terra. Ele descobre que a Terra tem ouro que pode ser usado para proteger a atmosfera de Nibiru. Em 445 mil a.C., liderados por Enki, filho mais velho de Anu, os Anunnaki desembarcam na Terra, estabelecem Eridu, a Estação Terrestre I, com a finalidade, claro, de extrair ouro monoatômico das águas do Golfo Pérsico. Em 430 mil a.C., o clima da Terra suavizava, mais Anunnaki chegavam à Terra, entre eles a meia-irmã de Enki, Ninhursag, que é diretora médica. Em 416 mil a.C., a medida que a produção de ouro vacila, Anu chega à Terra com Elil, o herdeiro aparente. Uma decisão importante é tomada para obter grandes quantidades de ouro vital através da mineração da África Austral. A decisão garantirá que a humanidade seja escravizada por seus deuses para sempre. Os Anunnaki tiram a sorte em Elil, feito governante do nosso planeta, Enki recebe operações de mineração de ouro na África, enquanto ele, o ouro, sai do nosso planeta. Em 400 mil a.C., os sete assentamentos funcionais no sul da Mesopotâmia incluem um porto espacial em Sipar, centro de controle da missão em Nipur, e um centro metalúrgico em Shurupak. Os minérios chegam por navios da África. O metal refinado é enviado para as estações orbitais tribuladas por Ijiji, então transferidos para naves espaciais que chegam periodicamente de Nibiru. Em 380 mil a.C., ganhando o apoio dos Ijiji, um neto de Alalo, o antigo regente de Nibiru, que eu falei no começo, tenta dominar a terra. Os Enlilites vencem a guerra dos deuses antigos. Em 300 mil a.C., os Ijiji, trabalhando no mutim das minas de ouro, Enki e Ninhursag, criam trabalhadores primitivos, através da manipulação genética da mulher macaco, os Lulo, ou seres humanos, que substituem os Ijiji, ou reptilianos, como trabalhadores braçais. Em Lio ordena a Enki que produza várias famílias dos Lulo para seu próprio entretenimento. Eles são transportados para Idin, no Oriente Médio, ou seja, esses eram os que iam servir para entretenimento. Os outros ficavam na África, os trabalhadores. Agora, capaz de procriar o Homo sapiens, começa a sua multiplicação. Em 200 mil a.C., ou seja, 100 mil anos depois, a vida da Terra é regride durante um novo período glacial. Observação. Nos relatos sumérios que o Sittin teve acesso, essas variações climáticas são naturais, sem qualquer histeria que faça diferença, tanto para subir a temperatura como despencar. Em 100 mil a.C., o clima aquece novamente. Os Anunnaki, os nefilim bíblicos, tomam as filhas do homem. Em 75 mil a.C., uma nova era do gelo começa. O homem regressivo percorre a Terra. O homem cromanhão sobrevive. 49 mil a.C., Enki e Enin-Hurusag, elevam humanos de ascendência Anunnaki para governar em Shurupak. Um Enlil enfurecido planeja a morte da humanidade. O Enlil era aquele que rege o planeta. Regia, pelo menos, né? Em 13 mil a.C., à medida que Nibiru se aproxima do nosso planeta, como acontece a cada 3.600 anos, desta vez, em 13 mil a.C., irá desencadear um imenso maremoto. Em Lio força os Anunnaki a jurarem que manterão a calamidade iminente em segredos da humanidade. Então, a era após os eventos diluvianos, foi 11 mil a.C., Enki quebra o juramento. Ele instrui Zil Sudra, Noé, a construir um navio submersível. O dilúvio varre a Terra. Os Anunnaki testemunharam a destruição total da Mesopotâmia em sua espaçonave em órbita. Algumas famílias estão seguras no submersível. Após seu retorno, os Anunnaki fazem um novo pacto. Conceder aos remanescentes da humanidade implementos de sementes e nunca mais prejudicar deliberadamente a raça humana. A agricultura, então, começa nas terras altas, Enki e domestica animais. 10.500 a.C., os descendentes de Noé são distribuídos em três regiões. Ninurta, o filho mais importante de Enlil, represa as montanhas e drena os rios para tornar o Mesopotâmia habitável. Enki recupera o Vale do Nilo. A península do Sinai é mantida pelos Anunnaki como seu espaçoporto pós-diluviano. O centro de controle da missão é estabelecido no Monte Moriá, a futura Jerusalém. 9.780 a.C., Ra, Marduk, o filho primogênito de Enki, é forçado a dividir o domínio sobre o Egito entre Osíris e Sete. Em 9.330 a.C., Sete apreende e desmembra Osíris, então assume o domínio exclusivo sobre o Vale do Nilo. Porém, em 8.970 a.C., Horus vinga seu pai, Osíris, lançando a Primeira Guerra das Pirâmides. Sete foge para a Ásia. Mais tarde, Sete toma a Península do Sinai e ocupa Canaã. 8.670 a.C. Em oposição ao controle resultante de todas as instalações espaciais pelos descendentes de Enki, os Enlilites lançam a Segunda Guerra das Pirâmides. O vitorioso Ninurta esvazia a grande pirâmide de seus equipamentos de transporte e teletransporte. Ninursag, a meia-irmã de Enki, em Enlil, convoca a Conferência de Paz. A divisão da Terra é reafirmada. O governo sobre o Egito é transferido da dinastia Ha-Marduk para a de Tote. Heliópolis é construído como um substituto da cidade de Biakon. 8.500 a.C. Os Anunnaki estabelecem postos avançados na porta de entrada para as instalações espaciais. Sigericó é um desses postos avançados. 7.400 a.C., à medida que a Era de Paz continua, os Anunnaki concedem novos avanços à humanidade. Começa o período Neolítico. Os semideuses governam o Egito. Em 3.800 a.C., a civilização urbana começa na Suméria, quando os Anunnaki restabelecem ali as cidades antigas, baseadas em torno de Erido e Nipur. Anu visita a Terra. Uma nova cidade, Uruk ou Erek, é construída em sua homenagem. Anu faz de seu templo a morada de sua amada neta, Inanna, Ishtar. Era da Realeza na Terra. Em 3.760 a.C., a humanidade recebe a Realeza. Kish é a primeira capital sobre a égide de Ninurta. O calendário começou em Nipur. A primeira civilização está na Suméria, a primeira região. Em 3.450 a.C., a primazia na Suméria é transferida para Nanar, sim. Marduk proclama a Babilônia a portal dos deuses. Segue-se, então, o incidente da Torre de Babel. Os Anunnaki confundem a humanidade, obrigando-nos a falar muitas línguas. Com seu golpe frustrado, Marduk irá retornar ao Egito, depondo a Sintote. Marduk apreende seu irmão mais novo Dumuzi, que se casou com Inanna, Dumuzi assassinado. Com punição, Marduk é preso vivo na Grande Pirâmide. Porém, foi libertado através de um poço de emergência. Ele é enviado, então, para o exílio. Em 3.350 a.C. até 3.100 a.C., são os anos de caos que terminam com a instalação do primeiro farol egípcio em Mênfis. A civilização chega à segunda região. Em 2.900 a.C., a realeza na Suméria é transferida para Eresh. Inanna recebe domínio sobre a terceira região. A civilização no Vale do Indo começa. Em 2.650 a.C., a capital real da Suméria muda de cidade em cidade. A realeza, então, se deteriora. Enlil perde a paciência com as multidões humanas indisciplinadas. Em 2.371 a.C., Inanna se apaixona por Shahrukin, que é o Sargão. Ele estabelece uma nova capital. É chamado de Agade, ou Akádia. Akad, que é Akádia. O novo império acadiano, então, emerge. Em 2.316 a.C., com o objetivo de governar as quatro regiões, Sargão remove o solo sagrado da Babilônia. O conflito Marduk e Inanna ressurge novamente. Termina quando Nergal, irmão de Marduk, viaja da África do Sul para a Babilônia e conhece Marduk e convence Marduk a deixar a Mesopotâmia. Em 2.291 a.C., Narancin sobe ao trono de Akádia, ou de Akad. Dirigido pela guerreira Inanna, ele penetra na península do Sinai e então invade o Egito. Inanna usurpa o poder na Mesopotâmia. Narancin desafia Nipur. Os grandes Anunnaki arrasam Agade. Inanna escapa. Suméria e Akádia estão ocupados por tropas estrangeiras leais a Enlil e Ninurta. 2.220 a.C. A civilização suméria sobe a novas alturas sobre os governantes esclarecidos de Lagash. Toth ajuda seu rei Gudea a construir um templo em Ziggurat para Ninurta. Em 2.193 a.C., terá o pai de Abraão nasce em Nipur, em uma família sacerdotal real. Em 2.180 a.C., o Egito está mais uma vez dividido. Os seguidores de Ha-Amarduk mantêm o sul, o Alto Nilo, o Alto Egito. Faraós que se opõem a ele ganham o trono do Baixo Egito. 2.130 a.C., à medida que Enlil e Ninurta estão cada vez mais ausentes, a autoridade central se deteriora na Mesopotâmia. O século fatídico. 2.123 a.C. Abraão nasce em Nipur. Dez anos depois, 2.113 a.C., Enlil confia as terras de Sem a Nanar. Ur é declarada a capital do novo império. Ur-Nanmu sobe ao trono. Ele é nomeado protetor de Nipur. O sacerdote nipuriano vem a Ur para se relacionar com sua corte real. Em 2.096 a.C., Ur-Nanmu morre em batalha. O povo considera sua morte prematura uma traição de Anu e Enlil. Terá parte com sua família, incluindo Ibrahim, para Haram. Em 2.095 a.C., Shug ascende ao trono de Ur. Ele fortalece os laços imperiais. À medida que o império prospera, Shug cai sob os encantos de Ennana. Ele se torna seu amante. Shug concede Larsa aos Elamitas em troca de Servine como sua legião estrangeira. Em 2.080 a.C., príncipes tebanos leais Ahamarduk avançam para o norte sob Mentuhotep I. Nabu, filho de Marduk, ganha adeptos para seu pai na Ásia Ocidental. Em 2.055 a.C., por ordem de Nanar, Shug envia tropas Elamitas para reprimir a agitação nas cidades cananeias. Os Elamitas alcançam a porta de entrada para a península do Sinai e seu espaço-porto. Em 2.048 a.C., Shug morre. Marduk se muda para a terra dos Ititas. Abraão é mandado para o sul de Canã com um corpo de elite de camaleiros. Em 2.047 a.C., Amar-Sin, o An-Rafel bíblico, torna-se rei de Ur. Abraão vai para o Egito. Ele fica cinco anos e depois retorna com mais tropas. Em 2.048 a.C., guiado por Inanna, Amar-Sin forma uma coalizão de reis do Oriente. Ele lança uma expedição militar em Canã e ao Sinai. Seu líder é o Elamita Kedor Lomer. Abraão bloqueia o avanço na porta de entrada para o espaço-porto. Em 2.048 a.C., Shushin substitui Amar-Sin no trono de Ur, enquanto o império se desintegra. Em 2.029 a.C., Ibi-Sin substitui Shushin. As províncias ocidentais estão cada vez mais ao lado de Marduk. Em 2.024 a.C., liderando seus exércitos, Marduk marcha sobre a Suméria. Ele se entroniza na Babilônia. A luta se espalha para a Mesopotâmia Central. O santo dos santos de Empur está contaminado. Em Lio existe punição para Marduk e Nabu, mas Enki se opõe a isso. Nargal fica ao lado dos Enlilitas, enquanto Nabu ordena seus seguidores cananeus para capturar o espaço-porto. O grande conselheiro Anak aprova o uso de armas nucleares. Nargal e Ninurta destroem o espaço-porto e as cidades cananeias errantes, incluindo Sodoma. Em 2023 a.C., os ventos carregam a nuvem radioativa para a Suméria. As pessoas morrem horrivelmente. Os animais perecem. A água é envenenada e o solo torna-se estéreo. A Suméria e sua grande civilização estão prostradas. Seu legado passa para a semente de Abraão quando ele gera, aos 100 anos, um herdeiro legítimo, Isaac. O resto é tragicamente assimilado e mal traduzido ou deturpado pelos hebreus e posteriormente católicos no chamado Antigo Testamento. Agora vamos à história. Conforme o Testamento de Salomão, Coney Bear em Jewish Quarterly Review, volume 11, 23 e 24, ou Ashi, Kabbalah e muitas outras obras, as origens desse demônio estão nas antigas mitologias do Oriente Médio. Gilgamesh faz referência a Tamuz no Tablet 6 da Hipopeia de Gilgamesh, como um dos amantes anteriores de Ishtar, que foi transformado em um pássaro alalo com uma asa quebrada. Como Efipas é mencionado no Testamento Pseudopígrafe de Salomão, As origens de Efipas estão nas antigas mitologias do Oriente Médio. No Testamento de Salomão, o rei da Arábia, Adarques, pede a ajuda do rei Salomão contra o maligno demônio do vento. O demônio causa ventos assassinos que afligem continuamente o reino da Arábia, até que a ajuda de Salomão seja solicitada. O rei Salomão posteriormente envia um menino com seu anel mágico sobre um frasco de couro. Efipas aparece no início de cada manhã e faz com que fortes rajadas de ventos soprem sobre a Arábia até a terceira hora. Quando o demônio sopra nesse frasco, o povo da Arábia fica asséptico de que o menino tenha capturado o demônio. Ou quando a criança soprou no frasco. Eles eventualmente são levados a acreditar que o demônio foi capturado depois que os ventos monstruosos não retornam por três dias. Ao devolver o frasco contendo o demônio ao rei Salomão, ele confessa sua identidade. Também revela suas habilidades ao rei Salomão antes que ele seja solicitado a ajudar a mover a pedra fundamental da construção do templo de Jerusalém. O demônio move a pesada rocha à entrada do templo, fazendo com que a pedra que os construtores rejeitaram se torne a cabeça. Até que tanto Abesetibou quanto Efipas são enganados pelo rei Salomão e confinados no fundo do Mar Vermelho até o fim dos tempos. Atualmente, escritos declaram que o demônio continua preso sob o Mar Vermelho junto com Abesetibou, onde eles têm a tarefa de segurar uma coluna de água. Postula-se que Abesetibou será libertado por Efipas, após o que será levado de volta ao rei Salomão. Existem outros relatos que postulam que Abesetibou se libertará no final dos dias e voltará para causar estragos na humanidade. Essa visão, entretanto, não detalha o destino de Efipas. Uma das habilidades interessantes de Efipas é que ele é capaz de derrubar reis conforme declara o rei Salomão. Isso levanta a questão de saber se seus motivos contra a Arábia foram motivados por esse poder ou se a cautela do rei Salomão com o demônio também pode ser atribuída a essa habilidade. No entanto, a capacidade de derrubar reinos inteiros destaca a potência desse demônio. Quando questionado sobre qual demônio se opunha diretamente a ele, a compreensão até então é de que Efipas afirmou que ele só seria superado por aquele que nascesse de uma virgem e fosse crucificado pelos israelitas. Para os autores tradicionais, numa análise superficial da simplória associação entre Efipas e Jesus Cristo para um Salomão, sem qualquer razão a compreender isso, consideram apenas que o Messias cristão literalmente fosse visitar Efipas e o libertasse, quando nisso está obviamente implícito que Jesus Cristo recebe um destaque, assim lançado esse demônio com o cristianismo. O problema é que o espírito moderno, o espiritismo moderno, e mesmo na psicologia com várias vertentes que defendem a teoria de vidas passadas, podem muito bem ser uma definição que a interpretação foi limitada primeiro pelo espiritismo da época, muito menos desenvolvido. Além disso, as limitações de tradutores do texto original até o século XV, que seriam mortos caso defendesse a necromancia. Mas, ao aceitarmos a hipótese de que, diante da afirmação de Efipas, o próprio Jesus Cristo pode ser uma encarnação que explicaria muitas das características desse neto de Ea, onde todos os seus poderes de ressuscitar pessoas, de multiplicar os pães, e, principalmente, a personalidade de Jesus Cristo rebelde a toda a religiosidade que o envolvia, até mesmo entrando em sinagogas e derrubando tudo em protesto àquela religiosidade para ele hipócrita. Como na época de Salomão, qualquer definição de Messias não era motivo de preocupação, nesse ponto em diante, o rei Salomão ficou alheio a essa profecia, embora depois existam alusões bíblicas evidentes. E é então que ele é compelido ao trabalho demoníaco no templo de Jerusalém. O rei Salomão aproveitou aquele momento de silêncio terrível para perguntar ao espírito — Quem és tu? O demônio levantou outra nuvem de poeira e respondeu-lhe — O que você quer, rei Salomão? O Salomão respondeu — Diga-me o seu nome, gostaria de questioná-lo. O rei mago buscou a inspiração de Tetragramatom sobre como responder às suas conspirações malignas ao se manifestar. — O demônio agora se dirige ao rei. — Eu sou o espírito das cinzas, chamado de Tefras, por alguns elix-tétrax, em outros lugares da terra. — Qual é sua atividade e poder? — Respondeu Salomão. — Crio divisões e trevas entre os homens, faço redemoinhos, inicio incêndios, coloco fogo em campos e torno casas não funcionais. — Costumo continuar minha atividade no verão. Se eu puder, esgueiro-me sob os cantos de casa durante a noite ou o dia. — Eu sou a descendência direta do grande. — Em qual constelação você reside? — Falou Salomão. — Perto da ponta do chifre da lua, quando ela é encontrada no sul. Lá está minha estrela. Fui designado para tirar a febre, que atinge por um dia e meio. — Está ao meu alcance conter as convulsões da febre emittertiana. Como resultado, muitos homens, ao verem isso, oram sobre a febre de um dia e meio, invocando três nomes de poder. — Bautala, Talal e Melchal. E eu curo a febre. — Salomão perguntou. — Mas quando você deseja fazer o mal, quem lhe concede o poder? — Alquilix Tetrax respondeu. — O anjo, por quem também para a febre de um dia e meio. — Por que nome você é frustrado? — Perguntou Salomão a este poderoso demônio. — O nome do arcanjo Azael. — O rei Salomão, então, colocou seu selo no demônio e ordenou-lhe que pegasse pedras e as julgasse nas alturas do tempo para os trabalhadores. — Compelido a fazê-lo, Lix Tetrax acatou as ordens, sabendo que o faria por pouco tempo. — Tamuz é mencionado como nome no livro de Ezequiel e possivelmente é aludido com outras passagens da Bíblia hebraica. — Nos estudos religiosos no final do século XIX e início do século XX, Tamuz foi amplamente visto como um excelente exemplo de um deus arquétipo que morre e ressuscita, pois a descoberta do texto sumério sobre o completo da descida de Inanna em meados do século XX parecia refutar a posição acadêmica anterior de que a narrativa terminava com a ressurreição de Dumuzid e, em vez disso, revelava que terminava com a morte de Dumuzid. — No entanto, o restante de Dumuzid no submundo foi encontrado posteriormente no texto Return of Dumuzid, traduzido em 1963. — Tamuz e Jesus O cristianismo tem suas origens em uma religião do Oriente Médio, o judaísmo em sua divisão gnóstica, então não é surpresa que existam algumas semelhanças residuais entre o pensamento teológico cristão e as antigas religiões do Oriente Médio em geral. — Por exemplo, Jesus e o deus acadiano Tamuz eram ambos chamados de pastores. Eles também estavam associados a morrer e se ressuscitar. Embora existam alguns pontos comuns, superficiais, — também existem diferenças significativas entre Jesus Cristo e o deus pastor Tamuz. Quando questionados por Salomão sobre qual demônio se opunha diretamente a ele, Efipas afirmou que ele só seria superado por aquele que nascesse de uma virgem e fosse crucificado pelos israelitas. O simplismo tão proliferado traz a imediata associação ao mito de Jesus Cristo como explícito. Porém, teríamos de considerar a mitologia do Novo Testamento como real, ignorando todos os documentos de que Jesus Cristo foi para a Índia e sua parceira Maria Madalena, grávida, foi para a França, começando a linhagem merovingia. — Porém, aqui é tratada a magia prática, não mitologia cristã. Nesse ponto, o rei Salomão estava alheio a essa profecia, embora as alusões bíblicas sejam evidentes. É então que ele é compelido ao trabalho demoníaco no templo de Jerusalém. — Tamuz, o pastor. Tamuz é o nome hebraico do deus mesopotâmico do Mose. Associado à vegetação e à fertilidade, também considerado responsável por tornar o solo fértil. Além disso, era pastor que acreditava se fornecia leite às ovelhas a alimentar seus cordeiros, como resultado muito importante aos pastores. Diante do casamento de Inanna e do Muzid, outra parte importante do mito sobre Tamuz é sua morte nas mãos de sua amante, a deusa do amor, Inanna. Pelo mito, Inanna desceu ao submundo, enquanto no submundo foi morta para se sentar no trono da rainha do submundo. Por ser a deusa do amor e do sexo, toda a atividade sexual na Terra cessou e foi preciso encontrar maneira de reanimá-la. Ela foi capaz de sair do submundo eventualmente. Quando voltou para sua cidade natal, no entanto, descobriu que seu amante, Tamuz, não lamentava seu luto adequadamente sentando em seu trono. Com raiva, ela o matou. Por fim, Inanna trouxe seu marido de volta aos mortos, temporariamente durante parte do ano, embora ele não pudesse ser completamente ressuscitado, restaurado ao reino dos vivos. No antigo oriente próximo, esse mito era comemorado no solstício de verão, quando mulheres choravam por vários dias à morte de Tamuz. Esse mito pode alegorizar estações. Durante estações quentes e secas, com pouca produtividade agrícola no solo, Tamuz estava morto, o que começou no solstício de verão. A estação das chuvas no outono e inverno era a época em que Tamuz voltaria ao submundo e a vida florescia mais uma vez na Terra. Comparativo entre Tamuz e Jesus. Existem paralelos entre esse mito e a história da ressurreição de Jesus. Como Tamuz, Jesus também morreu e ressuscitou dos mortos. Jesus era divino. Além dessa semelhança, no entanto, a história de Tamuz e Jesus é bastante diferente. Uma das principais diferenças é o motivo de suas mortes. Jesus morreu pelos pecados da humanidade, enquanto Tamuz foi morto pela raiva por sua amante. É verdade que Tamuz foi morto como parte de um sacrifício, mas não foi algo que ele fez de bom grado. Jesus, por outro lado, foi de boa vontade para a cruz para ser crucificado se o texto do Evangelho for levado ao pé da letra. Outra diferença é que Tamuz parece apenas salvar as pessoas da fome física e da morte. Ele não salvou as pessoas do pecado ou do julgamento pela desobediência a Deus ou aos deuses. Outra diferença é o tipo de vida que Tamuz ofereceu versus o que Jesus ofereceu. Tamuz ofereceu prosperidade material na vida presente, rebanhos saudáveis e colheitas abundantes. Jesus, entretanto, ofereceu renovação espiritual e vida eterna após uma ressurreição corporal final. Católicos antigos acreditavam e católicos modernos ainda acreditam que um dia os santos ressuscitarão dos mortos e da mesma maneira que Jesus fez. Os adoradores de Tamuz acreditavam que poderiam ter uma vida materialmente abundante na terra por causa de sua divindade, mas não ressuscitariam dos mortos como Tamuz. Eles passariam a eternidade como fantasmas e voaçantes em um submundo sombrio. Tamuz parece ser muito mais limitado em escopo do que Jesus em termos do que ele ofereceu. Tamuz foi principalmente uma divindade da natureza. Nas semelhanças, é verdade que Tamuz foi chamado de pastor como Jesus, mas isso não seria surpreendente para uma sociedade pastoral usar o termo pastor para se referir a um governante e cuidador divino. Claro, outra razão pela qual Tamuz é chamado de Deus pastor é o fato de que ele era literalmente um pastor. Outra semelhança notável é que Tamuz e Jesus também eram curadores, mas o poder de curar é algo que é propriedade de muitas divindades, divindades essencialmente diferentes. Ainda que Fipas declarasse sua relação com a Virgem, não só para católicos mesmo, com o judeu virgem que fosse crucificado pelo próprio povo, existem alguns paralelos entre Jesus e Tamuz, mas também existem diferenças significativas. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado e do julgamento divino. Acredita-se que Tamuz salvava seus adoradores apenas da fome e da morte física. Então Tamuz era pastor de ovelhas, Jesus era pastor de homens. Jesus prometeu a vida eterna, enquanto Tamuz prometeu uma vida materialmente abundante, mas ainda finita, para aqueles que o adorassem. Jesus e Tamuz representariam duas etapas muito diferentes na história da religião do Oriente Médio. Uma questão interessante, continuando a partir disso, pode ser o que mudou na cultura do Oriente Médio, para movê-los de adoração de uma divindade como Tamuz para uma, como o deus abramânico, em que Moisés, os apóstolos cristãos e eventualmente Mamé acreditavam. Aparência Como Tamuz, ele é descrito como heróico e fala com voz vibrante. Rei Salomão convocou a presença de outros demônios que logo apareciam diante dele. Esse espírito assustador era massa, como a cor da nuvem de tempestade. Redemoinho o cujo rosto no ar e o resto de seu corpo rastejava com caracol. Sem aviso, o demônio rompeu o contingente de soldados reais, levantando nuvem ruidosa de poeira e areia no ar. O demônio transportou a nuvem de poeira para cima e então a arremessou com forças, focante contra Salomão muitas vezes. O rei só pôde assistir com espanto e disse, o que temos aqui? Ao qual o demônio da explosão ignorou Salomão e continuou a tempestade de cinzas por algum tempo. Finalmente Salomão se levantou e cuspiu no chão e selou o demônio com um anel mágico. Por causa desse comando, o ar parou de se mover a antiga tradição de usar a saliva para produzir bons efeitos ou uma cura de forma mágica que é testada em João 9, 6, onde Jesus, conforme está escrito, cuspiu no chão, fez argila da saliva e ungiu os olhos com argila. Conforme a tradução de O Testamento de Salomão, do Códice da Biblioteca de Paris, comumente disponibilizado por Joseph Peterson, de Testamento de Salomão, do ISPN 13, 979-8665-494-661, de 2020. Como FIFAS apareceu com uma estrutura masculina, com um físico de homem adulto totalmente crescido, tem chifres e pode voar livremente pelo ar. Suas características faciais são monstruosas e consistentes com a maioria das entidades demoníacas, proporcionando um semblante assustador. Como Téflos aparece com a metade superior de um forte macho totalmente crescido e a metade inferior de grande serpente, a cabeça se transforma constantemente entre a de um homem barbudo e aquela semelhante a uma águia. Asas negras de anjo completam seu estranho rosto. O demônio tem chifres e pode voar livremente pelo ar. Suas características faciais são monstruosas e consistentes com a maioria das entidades demoníacas, proporcionando um semblante assustador. 17 de Tamuz O dia 17 de Tamuz é um dia importante para os jiques do calendário hebraico. Ele marca o dia em que as paredes de Jerusalém foram violadas pelos romanos, dando início a um período de luto que culmina com a destruição de ambos os templos no próximo mês, no dia 9 de Ave. Mas voltando a 17 de Tamuz, séculos antes desse dia, enquanto vagava pelo deserto, Moisés quebra as tabas dos Dez Mandamentos depois de descer do Monte Sinai e testemunhar os israelitas adorando um bezerro de ouro. Dia é bastante destrutivo e judeus de todo o mundo comemoram esse momento como um jejum, observado desde amanhecer no dia 17 de Tamuz até o pôr do sol no dia 18 de Tamuz. Quer jejue ou não nesse dia, é convidado a prestar atenção específica à inclinação humana natural de perder a fé e se distrair com a raiva. Atributos Lix Tetrax é um nome de termo mágico que se refere à Terra. Tetrax se refere a um ano de quatro temporadas. A fórmula mágica de encantamentos, feitiços e invocações é tão antiga quanto a própria escrita. Especialmente no mundo grego e helenístico, palavras estranhas e bárbaras foram transmitidas em gerações mágicas, em tradições mágicas, desculpa. Sua interpretação como tefras o atribui o poder de causar roda moinhos e ventos, podendo ser convocado qualquer hora do dia ou noite e mais poderoso durante os meses de verão. Lix Tetrax é reconhecida e identificada no testamento de Salomão, essencialmente como um demônio da explosão que controla e comanda os ventos, incluindo tempestades de areia, muitas vezes com o prazer maligno de trazer o caos à civilização humana. Nesse sentido, Lix Tetrax e outros demônios salomônicos sobre a autoridade regia de Bezabu estão apoiando a evolução, a mudança, o aprimoramento cultural por meio da superação de desafios e lutas, embora a felicidade pacífica e um suposto caráter manso sejam o ideal, a êxtase cria entropia e devolução. O adversário traz terror, caos, destruição e morte. Este poder também inspira a criação, superando desafios, obstáculos e a vontade de poder que busca dominar este mundo. Tente reconhecer sua força de vontade nos momentos em que você é mais dominado ou dominada, permaneça forte e você poderá obter a vitória e a apoteose. Téfras penetra nos cantos das paredes e é conhecido por trazer escuridão às pessoas, causar convulsões e febres, destruir propriedades e incendiar campos. Seu adversário pessoal é o arcanjo Azael, a quem Deus fortalece, entidade que pode curar a febre ou trazer escuridão e incendiar campos. Por isso se diz que é um meio anjo, meio demônio. Tamuz é um deus solar que preside os poderes criativos da primavera. Ele é chamado de o sábio, bem como o senhor do conhecimento. Diz-se que ele preside a fortuna e a artilharia e sua influência é atribuída à inquisição. Ele é um deus da morte e do submundo que preside a agricultura e a gerência de fazendas. Embora considere o deus da vegetação e dos alimentos em geral, como assim é considerado, Dumuz Id é mais fortemente associado às tamareiras e à seiva ascendente. Ele, às vezes, é considerado o guardião dos portais do céu. Tamuz pode ser invocado com o propósito de recriar a personalidade de alguém, fortalecer seu corpo de luz, melhorar os encantos colocados nos objetos, basta vibrar o nome dele para isso. Convocar espíritos que podem se tornar a pessoa mais poderosa, perigosa e livrar-se de influências espirituais negativas, como uma maldição ou alguma influência astrológica. Tamuz é um deus de ovelhas que pode ajudar a dar ensinamentos sobre necromancia. Seus devotos, regularmente, lamentavam sua morte anual e celebravam seu casamento anual com Ishtar e Nana. Louvores a ele retratavam-no como sendo justo e com olhos bondosos. Ele foi descrito como um deus guardião e um curador. Ele foi chamado de o líder preeminente do céu. Por meio de Raun e seu sigilo, incentiva os parceiros de relacionamentos a serem verdadeiros um com o outro para que a satisfação e a realidade e a felicidade de longo prazo possam ser abraçadas. O demônio é malévolo e digno de nota que ele está atualmente mantido num cativeiro sobre o mar vermelho junto com a Bezete Bowl. Por essa razão, a convocação é feita contra a sua vontade. Apesar de estar em cativeiro sobre o mar vermelho, não há relatos discerníveis que declaram expressamente seu destino final. Quando a Bezete Bowl for libertada no final dos dias, não se sabe o que será desse demônio. Como Efipas, esse demônio é muito poderoso e capaz de fornecer trabalho às pessoas praticantes de magia quando necessário. O próprio demônio admitiu ao rei Salomão que ele tem a habilidade de mover montanhas e casas e retornar ao templo de Jerusalém. Uma das habilidades interessantes de Efipas é que ele é capaz de derrubar reis conforme declara o rei Salomão. Isso levanta a questão de saber se os seus motivos contra a Arábia foram motivados por esse poder ou se a cautela do rei Salomão com o demônio também pode ser atribuída a essa habilidade usada sobre o rei árabe para submetê-lo sob a vontade de Salomão para quando domina Tamuz. Assim, a capacidade de derrubar reinos inteiros destaca a potência desses demônios em suas atividades cirúrgicas. Na gematria, o nome Tamuz tem um valor numérico de 453, equivalente às palavras hebraicas que denotam vidro, cristal, vida e criatura viva, alma animal em sua plenitude, destruição, ruína, terror, e Jitaem, que é a cidade do refúgio, berremoto, bestas e panela de fogo. A conexão numérica com cristal faz sentido, já que o mito descreve Tamuz adornando Ishtar com várias buchigangas de joias. A panela de fogo é provavelmente referência ao submundo bestas, sensato porque ele é um deus pastor. O resto é autoexplicativo, excluindo Jitaem, indefinido. Tamuz é também nome do décimo mês, o quarto mês do ano religioso eclesiástico no calendário hebraico, entre junho e julho. Estrenhamente, o demônio Tamuz ainda é relacionado ao mês de setembro. Alguns igualam Tamuz a Adonis. Posto, o demônio do vento árabe, elemento ar, gênero masculino, incenso, sândalo. Quando convocar como Elie e Fipas, esse demônio pode ser convocado para fornecer trabalho, de maneira que ele beneficiou as construções do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. É digno de nota que o demônio abertamente malévolo só é convocado contra sua vontade, e muito cuidado deve ser tomado ao lidar com ele. É digno de nota que até mesmo o rei Salomão exigiu um anel mágico com o selo de Deus para ser capaz de dominar Eifipas. Posto, como Eifipas, é o demônio, Din, do vento árabe. Esse demônio, segundo o testamento, não pode ser de todo mal, porque quando é chamado por esses nomes, ele cura a febre, pelo poder do arcanjo Azael, Burtala, Talal e Melchal. Essas influências comandadas são fogo, destruição, desastre, caos espiritual, rasgando o véu, escuridão, morte, devastação, finais e catástrofes. Como Pístios, há torturas, enganos, servidores, astúcia, influência, poder, familiares, faça edemoinhos, traz trevas aos homens, traz fogo a campos, destrói herdades, cura a febre, emiter tiana, eleva pedras, reside o sul da lua. O arcanjo Azael também cura a febre, quando se invoca com as palavras Burtala, Talal e Melchal. Bom, essa série de vídeos sobre Guimaro Verum, no caso, minha coleção Guimaro Verum Carpenicron, eu lhes trouxe uma cultura peculiar, que inclui também na mitologia de Cthulhu, como Pazuzo, onde busco deixar claro que a intenção desses vídeos é explorar os ícones abordados em muitos livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são excluídos dessa obra, dificultando muita exploração e impactos. Ainda assim, termino aqui com este nome colocando uma ligação em muitas crenças do Oriente Médio, fonte de muitas religiosidades predominantes geograficamente no mundo, principalmente ocidental. Em virtude das religiosidades orientais, em muitos casos ainda estarem a magia em suas atividades, toda e qualquer relação com as religiosidades hipócritas ocidentais que condenam a magia ficam comprometidas. Comprometidas ou por contrariedade de crenças e fundamento ou porque o resultado gera uma imensidade de debates para se chegar a qualquer consenso. Assim, convoco para quem estiver interessado ou interessada a explorar a relação entre os mitos do que gregos inicialmente chamavam de deuses estrangeiros, mas depois os genocidas do Império Romano e da Igreja Católica Apostólica Romana condenaram como daimons a uma referência negativa, a abordarem a relação de cada um dos nomes nos vídeos com suas referências orientais. Terminando nessa fase, insisti muito com os imps, além dos pactos, pois as pessoas vão direto para os pactos achando que isso sozinho já resolve as suas vidas. Sei que é uma indicação meio doida minha, mas como você pode se envolver num pacto com alguém que você não sabe como lidar? Vamos colocar um paralelo entre pactos com daimons e amizade com pessoas. Você consegue fazer amizade com uma pessoa que não conhece? Apenas com o nome da pessoa? Pois bem, com pactos não é diferente. Minha sugestão, entre muitas outras opções, é que você comece com o imp, oriundo do nome que pretende operar em pactos com todo e qualquer daimon explorado nesses vídeos. Não sabe lidar com imps? Então, que tal adquirir um dos e-books sobre imps meus e de alguém mais a trocar ens, sigilos e demais símbolos do e-book ou livro pelos referentes do daimon que pretende ou invocar num pacto? Faça isso, mas para saber com o que lhe dará. Faça passo a passo, pois quanto mais preciso fazer as coisas, mais esquecerá de passos importantes que não poderia esquecer antes de praticar magia. mais do que aquelas listas enormes, o que você deve ter ou fazer sempre. O mais importante é você saber para o que fará e estudar tudo o que envolve os objetivos que você pretende, o compacto, para que o imp que você criará possa te auxiliar. Os e-books sobre imps são principalmente para iniciantes que podem começar a operar com seus próprios lares com os chamados imps, para então aprenderem como lidar com essa energia para depois pensarem em fazer impactos. Esses e-books têm algumas informações embasadas no curso que tive do Frata J.R. Rebrão, entre outros livros e cursos já de domínio público na internet. Mas que em nenhum consegui encontrar sobre o tema da minha obra lançada em português, em inglês, chamado Imp do Amor, Método Moderno de Operar Diabetes. Também o Imp Proteção, Método Moderno de Operar Diabetes, na editora Baco 2, com o código 186456. Não sei por que a Amazon não o comercializa, mas parece ter um problema com os outros autores e obras também, que a Amazon não está disponibilizando no catálogo deles. Não sei por que. Enfim, são métodos muito efetivos e de forma crescente para se iniciar, pois recomendados do que ir direto para pactos. Isso evita frustrações e lhe trará dicas particulares para que você tenha o maior êxito possível depois, quando fizeram os pactos. No caso do Imp do Amor, além das operações para desenvolver amor próprio, o amor de e para amigos e familiares também desenvolveram a relação amorosa com as pessoas pretendidas ou já em relação. Claro que não poderia esquecer a forma como desfazer-se desses laços em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia nos ritos de poliamor ausentes nessa obra, mas no futuro pretendo lançar quando a pessoa realmente mostrar interesse no assunto. Infelizmente, existe ainda um boicote de muitas pessoas que praticam poliamor, mas não o assumem. Então eu vou empurrando com a barriga o prazo para lançar essa obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçaria devidamente orientadas dentro da garrafa. Além do seu auxílio jurídico majestoso em várias necessidades e do grande conteúdo apresentado e sugerido pelo J.R. Abrão em seu curso familiar, também recebi forte influência das obras do S. Robb. Repito aqui, além do seu auxílio jurídico, que o J.R. Abrão também auxilia juridicamente muita gente. Convém procurá-lo, viu? Voltando aqui, além das obras do S. Robb, mas definitivamente ampliado é normalmente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos ímpios, tanto nas minhas obras, assim como na do S. Robb e no curso do J.R. Abrão, são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais você usar, mais poder você dará o mesmo. E todos os ritos da obra, do ímpio e do amor, seguem esse mesmo paradigma. Aliás, o Abrão, com seu vasto jargão prático, já aceitou ser o responsável a fazer entrevistas que propus em vários outros vídeos, para podermos fazer debates sobre os temas da Imos. No ímpio de proteção, entre muitos outros temas, também interessantes as necessidades de oferecer a proteção, principalmente a muitas pessoas clientes, que começam a causar muito trabalho no cunho individual. Assim, unindo ao útil, ao agradável, decidir a criação desse e-book sobre o IMP para proteção, para que todas as pessoas clientes, ainda não agraciadas com esse recurso, possam desenvolver sua proteção com o IMP, pelo seu uso. Mas claro que você, ainda não cliente, pode usar também. Muito relacionado com os conceituados Goblins, novamente destaco as origens deste recurso na magia, para que o desenvolvimento deste seja tão presente nessa obra, quanto no seu cotidiano. A preencher suas necessidades referentes a sua proteção. Diante das diferentes necessidades pessoais a quem ler esses livros, se destinar, adaptações que lhe tragam efeito, condizentes com as suas expectativas, não é só incentivado, mas recomendado. Isso, pois, longe daquela tradição que é a época medieval, descritos exigindo verdades operacionais absolutas, com enínguas do que seria o correto, somente para os iniciados, desses métodos mumificados, já não funcionam na nossa dinâmica moderna. Talvez esse meu comentário seja compreendido apenas por magos do caos, mas, seja de qual toalhinha a prática que tem antes dos IMPs, ao começar a praticar as habilidades com os IMPs, em particular, todos os rituais poderão servir para você, desenvolver os pessoais para outras finalidades, que sinta serem novos rituais oportunos. Claro, se funciona, ótimo, use sempre, ou então descarte as mudanças que não tiverem o efeito desejado. Uma vantagem que espero oferecer é abrir um leque de opções para você poder usar a proteção também à distância, em viagens, principalmente para locais distantes. Isso porque, quanto mais proteção tivermos, mais chances de sucesso teremos, e, por consequência, novas oportunidades para viagens aparecerão com nossa vida. Assim, é mais do que natural também oferecer uma gama de rituais a serem realizados à distância. O ISBN é 9786500466294. Isso vai facilitar sua busca. Já quando quiserem praticar pactos, já disse e repeti por vários vídeos, convidando vocês todos e todas, a apreciarem o e-book que eu lancei orientando sobre pactos sexuais com daimos. Agora é disponível da mesma forma que o Pacto de Prosperidade daimos, ou sobre pactos de guerra e disputas de daimos, se vis passem para a Bellum, ou mesmo o Pacto Divinatórios com daimos, como, quando e o quê. Existem outros que ainda não escrevi, mas esses já auxiliam muito o teu desenvolvimento nessas áreas. Lembre-se, o importante não é ter muito conhecimento ou tirar poucos resultados disso, mas tirar muitos resultados seja o menor conhecimento que você tenha. Em todos, menciono o que não está na coleção Grimário Baron Carpenicron, sobre a visão do porquê, fazer ou não, e quais pactos com quais daimos, ao invés da parte operacional amplamente abordada na coleção. Estão baratinhos, inclusive a obra também lançada em inglês. Esses e-books também servem aos inúmeros rituais de pactos da internet que explicam como fazer e realmente funcionam, mas sem qualquer orientação sobre quando e detalhes sobre para que usar. Então, nesses e-books estão sugestões quanto aos nomes de daimos usados com maior proveito num tipo de pacto de prosperidade ou sexual do que outros dentro de cada tema. Isso porque a possibilidade de escolha de algumas alternativas pode trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, desde que realizadas as atividades devidamente. E essas dicas também são para quem já faz pactos para prosperidade e para magia sexual, tanto magia de guerra ou magia também divinatória, com daimons. Não são apenas para quem compra ou já tem a coleção Grimário Baron Carpenicron, mas praticantes de pactos sobre outros métodos também. Eu preferi já lançar esses e-books e comercializar pela Amazon muito baratos, porém informo desde já que, quando disponíveis no site, poderão emprestar gratuitamente pelo sistema deles chamado Kino Unlimited. Tanto os e-books dos IMPs como dos pactos, aqui declarados, são alugados gratuitamente no recurso da Amazon chamado Kino Unlimited. Claro, para assinar esse serviço da Amazon, paga R$19,90 por mês, mas pode baixar centenas de livros ou mais, além dos e-books que eu lancei. Desde que guarde na tua carteira Kino Unlimited da Amazon, agora 20 livros no máximo, e devolve um para alugar ou emprestar um novo, como prefira definir, um novo e-book. Ou depois pode voltar a ter o limite de apenas 10 livros como antes. Ao chegar nesses limites, precisa devolver um livro para alugar outro novo. Novamente a você que assiste a esses vídeos, independente do qual longo é esse período de teu apoio, agora que meus livros nessa coleção já estão disponíveis, oriento-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias facilmente adaptáveis a cada um dos daimos do primeiro volume chamado Introdução, para podermos trazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para termos maior facilidade, enxergarmos as nossas metas sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois, nos outros volumes, as informações separadas, nos três segmentos, focados em cada daimos e seus servidores, caso tenham. Alta Hierarquia, Baixa Hierarquia e o último que é Esquecidos. Assim como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, esses são para que vocês as façam. A coleção Grimário Verão Carpeniclo, publicada por mim, enquanto impresso e disponível na Editora Baco 2, com a vontade de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo, o livro chega virgem para você, sem a possibilidade de transmissão de vírus, bactérias, os demais problemas que o Manuseio Coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro, agora numa coleção inovadora, não tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem quatro volumes muito mais completos, modernizados, que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres, com informações realmente atualizadas para a operação da demologia não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso eu posso afirmar com segurança. Você também pode adquirir pela Amazon, pela Estante Virtual, pela Submarino, pela Americanas, pelo Shoptime, ainda pela Magalu e em outras livrarias online que possuam promoções e vantagens no preço final. Aliás, caso eu não mencionei a sua livraria, que disponibiliza a venda dessas obras, avisa nos comentários para eu poder lhe divulgar também. Mas voltando a esses quatro volumes de agora, que são o Grimário Verum Carpeniclon, eles têm tamanho A4, de 297x210mm, o total do primeiro volume passa a 650 páginas, o segundo volume passa a 650 páginas, a do quarto volume ultrapassa a 640 páginas. Na coleção, a variedade de daimos, além desse que eu passo nos vídeos, é apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias, ou seja, verdadeiro Grimário, e de fato nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes, entenderão que são baratos pelo que cada um deles vale. É isso, pessoal. Agradeço o apoio enorme que todos e todas me ofereceram assistindo este e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também estes novos vídeos com muitas informações inéditas aqui no Brasil. Na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros, além das bibliografias. Novamente, agradeço as pessoas patrocinadoras que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas, ou sob minha orientação, ou me solicitando a fazê-las, com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que eu acabei a coleção, poderia lhe atender com maior dedicação. Aliás, eu peço para vocês também me darem um tempo até o começo de agosto. Infelizmente, nem agosto, é o começo de setembro, porque eu vou ter que fazer um redimensionamento, se eu vou continuar com algumas atividades rápidas, que eu poderia lançar como e-books pela Amazon, ou se eu vou direto para os livros que eu pretendo fazer uma nova coleção, também atualizada, com os elementos. Eu estou em dúvida, pessoal. Estou numa cruz. Qual dos dois caminhos que eu escolho? Porque, apesar de serem rápidos os e-books, a produção deles, ainda assim, eles não focam como uma centralização, algo enriquecedor. Principalmente, porque essa linha já está quase que esgotada aqui, dentro da linha que eu pude abordar. Então, entre em contato pelo WhatsApp para dar sua opinião, no número apresentado na descrição desse vídeo. Eu sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive, também com vossas críticas nos comentários. Aí embaixo, pois sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas, Emre, se sou eterno aprendiz, e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei e deixei de falar, ok? Aí embaixo, teclem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes respondo e também aprendo com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. E se puder compartilhar, melhor ainda. É isso, pessoal. Ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fuuuui! Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma